E aí todo mundo! Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Liane Louise e esse é o canal Se Joga! Então, hoje, nesse mais um vídeo do Veda, não sei, provavelmente, eu resolvi fazer essa maquiagem com tons de cinza e um toquinho de cor, assim, rosado. O que acontece? Eu tava no dia numa correria e eu queria mesmo uma coisa, uma maquiagem cinza, mas... E aí na hora de fazer eu queria uma coisa mais... um toque diferente, assim. E aí eu tava com um blush ali que eu ia passar na hora, eu falei, cara, vou fazer esse conca com um pouco mais rosado, que eu acho que fica bonito com cinza. Eu gosto dessa combinação. Fiz. E sabe aquela maquiagem que você vai passando, vai fazendo, vai pegando, assim, não vai vendo muito o que vai fazer, nem no final você gosta? Essa é a maquiagem de hoje. Ela é toda em tons de cinza, mas acaba sendo neutra. Eu acho que é uma ótima opção pra usar agora no outono e inverno. e combina com muitos tons de roupa, assim. E esse concavo mais rosinha dá uma aquecida, assim, fica um olhar bem bonito e tá tudo destacado, iluminado, enfim. Não tem muito segredo, como eu disse, foi uma maquiagem que eu criei, assim, meio que de repente na correria, tá bom? Então é assim, ó, você já é inscrito no meu canal? Se você não for, se inscreve agora. Tô esperando. Se inscreveu, né? Eu sei, o botão fica aqui embaixo, já é muito fácil, muito rapidinho. Pois é, se inscreve pra você acompanhar todos os vídeos do meu canal e ativa as notificações, principalmente agora que a gente tá no Vida, então tem vídeo todos os dias até o final de abril. Pois muito bem, eu não sei quando eu vou lançar esse vídeo, eu tô gravando assim, aleatoriamente, tá? Mas já, se você já gostou da ideia, já tá, já viu isso aqui, já tá achando que vai ser legal, já deixa o seu like pra mim, por favor, que eu vou ficar muito, muito feliz, tá bom? Então é isso, se você quer saber como eu fiz essa maquiagem aqui, com esse tom de cinza, eu acho uma coisa meio chique, tá, gente? Eu acho sofisticada. Com esses tons de cinza e um toquezinho de cor, eu não sei ainda que nome que eu dei nesse vídeo. Mas é isso, se quiser aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Beijo! Bom, então vamos começar, vou tentar não enrolar muito, você sabe que eu sou meio, não sei, eu não consigo fazer tutorial muito rápido, porque eu sempre, pra várias eu derrubei alguma coisa, né? Porque eu sempre acho que vocês vão gostar dos detalhes, mas tudo bem. A maioria das sombras que eu vou usar hoje é da paleta Naked, vocês sabem que essa minha é a réplica, coitada, tá até já meio velhinha, mas as sombras ainda estão boas, estão durando, enfim. E aí eu vou começar usando a Dark Horse com a Sidecar. A Dark Horse, ela é um cinza misturado com marrom, assim, não sei o que eu ia dizer. Ai, me tinha a mãe no negócio, maravilha. E a Sidecar, ela é um marrom com fundo rosado, vamos dizer assim. Mas porque eu queria dar uma clareadinha. E vou começar... Cadê o pincel? Aqui. E aí eu vou aplicar ele na... Misturar os dois, assim, ó. Vou pegar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. E aí eu vou aplicar aqui na pálpebra móvel. É dando umas batidinhas e arrastando um pouquinho, tá? O que é pálpebra móvel, gente? Essa parte que a gente, quando abre e fecha o olho, né? Essa que mexe aqui, ó. Quando a gente abre e fecha, né? E essa sombra, elas são cintilantes. Eu não sei o quão perto eu estou. Deixa eu pegar um espelho aqui. Pronto, que depois a gente vai voltar com ela um pouquinho. E aí eu vou pegar um pincel de Esfumar. Esse aqui, ele é um pouquinho mais densinho, assim, tá vendo? E aí eu vou usar esse cinza aqui, clarinho. E ele é opaco, tá? Não tem brilho. E eu vou esfumar aqui em cima, ó. No meu côncavo. O que é o côncavo? Essa parte que afunda aqui, ó. Debaixo do ossinho da gente, tá? Se a sua pálpebra for gordinha... Coloca mais o dedo, assim, pra você sentir onde termina o seu globo ocular. E aí você esfuma aqui. Conforme for, não sobe muito com as primeiras sombras que a gente passou. Pra você ter mais espaço pro côncavo, o olho talvez aumentar um pouquinho. E... E aparecer mais. Isso mais vai fazer um fundo pra outra sombra que a gente vai usar pra esfumar o côncavo. Que é o toquinho especial, eu diria, dessa maquiagem. E aí você escolhe se você quiser fazer. Eu não fiz nem muito puxado, assim, ó. Meio que no formato do olho mesmo, tá? Ótimo. Vou vim já com a sombra iluminando. E aí vou usar a Virgin, que é a que eu mais gosto, assim. Que é um... Um... Um pérola, assim. Vou iluminar bem aqui no cantinho. Quero esse canto bem iluminado. Se você tem um olho mais juntinho, isso é ótimo. Porque separa bem o olhar, tá? E aí também. E vou trazer um pouquinho aqui pra baixo. Só um pouquinho no comecinho. Vamos dar uma iluminadinha aqui também. Baixa a sobrancelha. Mas depois a gente vai voltar certinho com isso aqui. Aí agora eu vou vir... Agora, diferente. Eu vou usar um blush. Você pode usar uma sombra rosa também. Eu também, eu tenho a sombra rosa, mas... No dia que eu fiz, eu tava com pressa e eu usei esse blush que tava, assim, na minha vista. Porque eu ia passar ele, eu não sei. E... E aí eu resolvi usar aquele, esse rosinha, esse rosa mais queimado, assim, ó. E esse aqui é o número 17 da Ruby Rose. E aí eu vou usar com o pincel de esfumar, mas ele é... Olha só. Mas ele é mais fofinho, assim, tá vendo? E aí eu vou esfumar meio que acima aqui desse... Desse cinza. Misturar um pouquinho. Não tem problema se chegar até bem perto da sobrancelha. Porque depois a gente vai iluminar lá. E vai ficar tudo certo. Cada coisinha no seu canto. E aí eu vou vir agora com uma sombra opaca, branquinha. Vou usar essas duas aqui, ó. Tá? Essas duas. Uma branquinha e outra bege. E elas são sem brilho também. É... E vou usar pra iluminar a sobrancelha. E aí agora eu vou vir com o pincel de esponjinha. E eu umedeci. Eu sempre uso... Deixa eu ver aqui pra vocês. Ó, ele tá até zoado. Eu gosto de ter sempre comigo um borrifador, assim, pra... Pra... Molhar esponjinha. Tipo, molhar... Molhar... Nossa, molhar foi ótimo. Molhar beauty blender. Molhar tudo que eu preciso. Que eu quero um acabamento mais... Úmido, assim. E aí eu vou pegar mais naquela clarinha. Que era a sidecar. E vou dar umas batidinhas mais aqui no meio, pra esse meio ficar bem iluminado. Um pouquinho só daquela outra. Aí, gente, é aquela coisa, tem que ter paciência. Vou botar com um pouquinho do cinza. Vou esfumar mais aqui perto, um pouco. Aquele cinza claro. Agora, eu vim com um mais chumbo, né? Que é um cinza escuro. E é a Creep. E aí eu vou usar um pincel desse... Assim, de esfumar. Mas ele é, tá vendo? Chanfrado. Vou pegar principalmente com a pontinha dele. Pra colocar bem aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte fundinha de fora do meu olho. E vou subir, ó. Com ele um pouquinho. Escurecendo essa área aqui. Trazendo um pouquinho aqui pra dentro, ó. Mas aqui no finalzinho é o mais importante. A gente escurecer esse cantinho. Tá vendo? É o bom desse pincel que ele encaixa aqui certinho, ó. Ok, ok, ok. Bom, e aí lápis preto. Linha d'água. E aquela coisa, dá aquela borradinha. Eu gosto de fazer isso, gente. De dar aquela borradinha. Porque muitas vezes o lápis preto, ele não dura o tempo todo na linha d'água. A minha linha d'água também não. Meu olho lacrimeja com muita facilidade também, etc. Então, assim. Pelo menos eu mantenho quando eu coloco pra fora. Eu mantenho o efeito que eu quero do olho ali embaixo mais preto, mais escuro. Mesmo que ele ainda saia da linha d'água. E ainda assim, porque se eu não tiver nada ali pra fora e somente com sombra pra segurar, ele vai borrar. Então, eu já borro ele logo de cara. Já passo a sombra. E fica tudo certo no lugar. Traz aqui pro seu cantinho. E aí, o que eu vou fazer? Já vou dar uma delineada aqui também. O bom do lápis é que você pode fazer nem risquinho devagar, assim. E eu nem quero nada, tipo, muito grosso. É só pra dar uma delineada mesmo, assim. Fazer o desenho do olho, sabe? Bom, e aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui em cima com uma sombra preta, opaca. E essa é uma sombra que eu comprei tanto faz tempo numa lojinha qualquer, assim. Pra experimentar. E eu gostei. Só preciso deixar o pincel. Aqui. Essa é... A cor dela é grafite. Cor 06. Eu não lembro a marca. Mas é isso aqui. Tá sem coisinha. Eu não sei onde coloquei a tampinha. E eu venho com o pincel. E vou dar uma esfumada aqui, ó. Nesse traço. Quero que ele fique super certinho, delineadinho. E aí pode vir com um tracinho aqui, tá vendo, ó? Subir aqui, ó. A gente acabou de juntar aqui. E aí, mesmo que a gente colocou o pincel com a outra sombra, a gente coloca aqui. Juntando com o final do olho, tá? E aí, agora, eu volto lá com a sombra. Ou aquele pincel cinza. Pincel cinza não. E o pincel que a gente usou, a sombra chumbo. E esfuma esse preto aqui. E aqui embaixo, eu vou fazer uma mistura. Eu vou pegar, primeiro, começar com a sombra chumbo. Que é a Creep. Depois a Gun Metal. Que eu esqueci de falar que é a sombra cinza. E um pouquinho daquela Dark Horse. Que é a primeira sombra que a gente misturou. Que é um cinza marronzado. Marrom acinzentado. É. Eu odeio falar essas cores de cores, que eu nunca sei como definir. E tô usando o pincel lápis. E aquele pincel pontudinho. Vai ficando mais fino na ponta. E vamos esfumar esse lápis preto aqui, ó. A primeira sombra que é a mais escura, que é o... Que é o chumbo. É bem pouquinho, tá? Deixa eu esfumar a mesma com a mais clarinha aqui, ó. E aí, depois, eu venho com aquela sidecar e passo principalmente aqui. E finalizo um pouquinho com a aqui embaixo. E aí, gente, é isso. Agora é muita máscara de cílios. Tô usando o The Colossal. Vou passar bastante embaixo também. Porque eu gosto, acho que o olho fica bem destacado. E aí, eu vou passar minhas 300 camadas e depois eu volto. Pronto, gente. E aí, de blush. Eu vou usar esse da Jasmine aqui. Que é um rosa. E ele tem um pouquinho de brilho. Então, também dá pra ficar muito rosinha, tá? Vem aqui na... Na baçã. Leva um pouquinho pra trás, né? Pra garantir, vem com o pincelzinho do pó. E aí, é isso, ó. Ó. O batom que eu estou usando, na realidade, não é um, são dois. E eu preciso achá-lo. E aí, o batom que eu tô usando hoje, que tá até acabando, é esse lápis labial aqui da Sephora. Sephora, 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 nunca sei. Que é a cor... Ai, a gente agora já sumiu. Mas é rosa radiante. Não, aqui, ó. Radiant Rose. E o número 14. Essa cor, esse rosa queimado, uma coisa meio Kylie Jenner. Maravilhoso, maravilhoso. E eu passei... Ele, só ele, tá? Fiz o contorno pra boca ficar bem desenhadinho. Porque eu queria uma boca mais desenhada hoje. Tudo... Assim... Cilhão. Tá vendo a boca marcada? Eu não sei explicar. E aí, por cima aqui no meio, pra dar um brilhinho só e dar aquele efeito de lábio um pouco maior. Não que eu queira, que eu precise. Mas, enfim. Eu acho bonito esse efeito aqui do iluminado no meio. Eu passei um pouco desse batom aqui. Cor de coisa de pele. Mas eu não sei se ele ainda tem na Avon. Eu acho que não. Porque, tá vendo essa embalagem de edição... Acho que é edição limitada. E é coleção beijo total. Se vocês acharem, qualquer cor parecida. Na realidade, é um tom bem parecido, ó. Do batom. Só que ele é mais clarinho e é mais cremosinho. E aí, só passei aqui no meio. E aí, foi isso, gente. Deixa eu olhar. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês aproveitem essas dicas. Usem as coisas que vocês têm em casa. Façam as adaptações pro seu tipo de olho. O seu gosto. Enfim, as maquiagens aqui no YouTube, gente. É mais pra inspirar a gente, eu acho, também. E é isso, assim, gente. A ideia é a gente fazer com o que a gente tem em casa e tudo mais. Todo mundo ficar bonito. Todo mundo ficar linda junto, tá ok? Então, e se você gostou, por favor, não esquece de clicar no botão no gostei. Vai me deixar muito, muito feliz. Vai me ajudar muito, 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 muito também, tá? Pra me ajudar, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E também se inscreve no meu canal, tá? Se inscreve. O botão fica bem aqui embaixo. É vermelhinho, assim, ó. Se inscreve. E ativa as notificações pra você realmente chegar. Todos, todas, todas as vezes que eu postar o vídeo, vai chegar no seu canal. Principalmente no seu e-mail, no seu celular. Se você tiver o aplicativo do YouTube. Principalmente porque agora a gente tá no VEDO. Então, tem vídeo todo dia. E aí você sempre vai ficar sabendo dos vídeos que eu postar. Sempre, 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 tá bom? Então, é isso. Um beijo. E até mais! Tchau!